E fala galera, tudo bem? Beleza? Tô cansado, tava dando uns grauzinhos E hoje rapaziada, o vídeo vai ser aí, explicando umas coisas aí, e tirando minhas dúvidas com vocês Porque, tipo, dúvidas não, mas sei lá, uns bagulho aí galera Mais pra frente aí no vídeo, vocês vão ver as coisas Puxar no grau, tô até aqui bom no grau galera, só que meu freio não Não tá ajudando muito Ah, desgraça Então galera, quero agradecer aí aos 230 inscritos galera Muito obrigado aí, pra quem se inscreveu aí Se não é inscrito aí, se inscreve aí no canal já Deixa o like aí, tô olhando pra trás Vai que vem alguém E compartilha pros seus amigos Qualquer amigo aí que não conhece o canal Ou qualquer coisa aí Primo, coisa aí Pai e mãe Que aqui, ó Vídeo não tem Porcarias Tipo, lá uns outros vídeos lá Aqui ó, dá pra tá uns graus aqui Ah, desgraça Então galera Muito obrigado aí E eu quero fazer uma meta, véi Quando o meu canal chegar aos 250 inscritos eu pinto a minha bike de outra cor De outra cor Deixar ela top Tá, mas Mas aí eu tô em dúvida em que cor eu pinto a bike Galera Algumas Algumas cores Que eu não vou pintar a minha bike Mais Rosa, né Que eu já pintei E duas cores Tipo, um Só que Tipo, no meio da bike uma cor No resto do outro lado De outra cor Assim eu não vou pintar Então galera Essas cores aí que eu não vou pintar Duas diferentes Vai ter algumas peças na bike Que vai ser preta As outras eu não sei ainda Beleza Nossa, só nos graus Tem que regular minha roda frente ainda Tem que regular minha roda frente Pra não parar no grau Beleza Tá vindo um trator nessa porra Isso aí galera Outra cor aí pra bike Comenta aí embaixo Porque eu não sei mais Eu não sei mais Não sei o que que tem Porque eu não sei a cor da bike Que cor fica foda aí na bike galera E Vai ter novas coisas aí na bike Duas coisas acho que novas Ou mais coisas Vou ver ainda Aí Vocês vão ver no dia Que eu postar o vídeo Da nova cor E tem uma meta galera Até meu aniversário Tem que chegar Aos 250 inscritos Só meu aniversário É dia 3 de abril E até lá Quero chegar aos 250 inscritos E aí eu vou começar A pintar minha bike Se não Só depois de abril É isso aí galera Depois que vai o mês de abril Eu vou comprar as coisas Se não chegar aos 250 Vale até a meia noite De 3 de abril Depois não vale mais Ai Dormidinha leve E Isso galera Não sei a cor da bike Ainda Como é que tem uma cor boa Galera Se Se você está assistindo Esse vídeo Você vai comentar Uma cor boa Se você está assistindo Até agora Você não vai comentar Cores Tipo Uma cor Uma cor Assim dizer Não Não muito agradável Aí a pessoa vai Só no começo do vídeo Não vai Só vai assistir O começo do vídeo E Vai comentar Qual que era uma cor Então é isso rapaziada Não sei a nova cor Ainda Vai ter novidade Na bike Que eu já tinha falado A tempo já E Agora eu decidi Quando vai ser A surpresa Os dias Certinho Acho que não chega Galera Se não chegar Vocês já sabem Dia 3 de abril Eu vou Dia 3 de abril De fim de abril Aí eu vou começar A pintar minha bike Se não bater 250 Até o dia 3 de abril Beleza Espero que Que vocês entenderam E qualquer dúvida Meu Facebook E meu Instagram Vão estar aí na descrição Corre lá Se não me segue ainda Nas redes sociais E qualquer dúvida Chama lá no Facebook Ou no Instagram Que eu vou estar respondendo Beleza E comenta aí A cor Galera Estou muito em dúvida Numa cor boa Tem que ser cor boa Galera Pensa bem aí Que cor ia ficar bonita Para a nossa Bikezinha Beleza Então eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal E tamo junto Galera Ó o grauzinho Ó o grauzinho Ó o grauzinho De leve Eita Então até a próxima Falou Valeu E é nóis E foi Tum Tum Tum